Oi gente, vou mostrar pra vocês os jibis que chegaram de fevereiro da minha assinatura. Hoje eu vou estar aqui mostrando os que eu comprei e os que chegaram da minha assinatura. Os que eu comprei foi... Da Magali, a camponesinha comilona, Turma da Mônica. Turma da Mônica, o que aconteceu com a samumbaia da mamãe? Turma da Mônica, uma pequena aventura do doutor Sampan. Cascão, o baú mágico. Chico Bento, um precinho para tudo. Cebolinha, o ogro da ponte. O ogro da ponte é a Mônica, gente. Chico Bento, os alienígenas do planeta tomba. Cebolinha, a volta do Capitão Pitoco. E Cascão, o indigeri... Indirigível. O indirigível. Então, tem esse da Mônica aqui. Anjo por um dia. A Mônica virou anjo por um dia. Agora eu vou abrir com vocês os gibis da minha assinatura. Então, vamos lá? E vai vir com a minha tesoura, que é mais fácil do que eu puxar com a mão. Vamos ver o que é que chegou. Uau! Nossa, gente, que bonita! Que bonitas capas. Olha essa aqui da Mônica. Mônica, cadê a alegria que estava aqui? Olha só, gente, que bonita. E olha atrás. Esse aqui do Chico Bento. Duelo de duplas sertanejas. Da Magali. Tipos de gatos. O mingarro bolsa padela. Cascão. O jeituzinho do bairro. O jeituzinho do bairro. E do Cebolinha. A super roupa. Então, eu ganhei mais 15 gibis para a minha coleção. Então, se você tem alguma coleção de alguma coisa, coloque nos comentários. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de dar uma curtidinha aí embaixo. Se inscreva no meu canal. E não se esqueça de me seguir lá no meu Instagram. Isabela2014. Então, tchau. Beijinhos meu e da Mônica. Tchau e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.